Está a ficar frio, está cada vez mais frio, não é? Luísa nos propõe-nos algumas plantas que se adaptam perfeitamente ao frio. Perfeitamente, julgamos nós, pelo menos elas, é isso que demonstram porque resistem melhor ao frio do que outras. Eu hoje trouxe aqui uma panóplia de plantas que normalmente as pessoas consideram como plantas de interior, mas que podem também ser cultivadas lá fora. Por outro lado... Não são flores de estufa. Não são flores de estufa. Por outro lado, também trouxe aqui algumas plantas que, nesta altura do ano, graças ao frio, devem ser recolhidas para o interior de forma proteger. Ah, dá-nos um exemplo contrário. Sim, porque há alguns mitos em relação às plantas de interior e que podemos agora aqui desmistificar. Eu começaria por explicar que o momento mais importante para uma planta de interior é o momento da compra. Esta talvez seja uma das plantas que os portugueses mais têm em casa. É um ficus. Põe aqui. Põe aqui à frente. Para facilitar o trabalho de casa. É um ficus benjamina. É um nome tão engraçado. Mas esse é um nome porque é conhecido também por toda a gente ou não? É um nome científico. Científico. Sim, ficus. Mas penso que nos viveiros também a compram como ficus. As pessoas costumam ter um vaso bastante maior de ficus. É uma planta muito bonita. É exuberante na folhagem. Tem um verde intenso. Sim, sim. Mas normalmente compramos a planta no viveiro que num vaso mais pequeno. É importante perceber, quando trazemos a planta do viveiro, que normalmente ela é vendida num vaso muito pequeno e temos que a mudar para um vaso maior. Às vezes também do viveiro ela vem assim um pouco seca. Portanto, chegando a casa convém transplantar para um vaso maior para que ela consiga sobreviver durante mais tempo. Se simplesmente levarmos a planta para casa e a deixarmos ficar no vaso original, ela poderá eventualmente não crescer ou até morrer. Esta é uma planta que durante toda a primavera-verão pode estar na nossa varanda, mas nesta altura do ano não tolera o frio e portanto devemos recolhê-la para o interior. Talvez das rainhas, das plantas de interior sejam as orquídeas e nesta altura do ano muito populares porque estão em plena floração. A maior parte das orquídeas são essencialmente plantas de interior. É uma calta muito bonita, tigrada, não é? Portanto, são plantas de interior. Mas requerem luz. Requerem alguma luz, sim. São plantas muito específicas, até porque repara, Sónia. São frágeis. São muito frágeis. E as orquídeas desenvolvem dois tipos de raízes. As raízes que todas as outras plantas têm, mas estas raizinhas aéreas que precisam mesmo de estar fora da terra para absorverem ar, oxigênio. Vou-te explicar o que acontece com as minhas orquídeas. Se eu as puser na sala, num local com menos exposição solar, elas morrem. Por exemplo, se estiverem no varandinho de uma janela da cozinha com muita luz soar direta durante algumas horas, elas estão lindas. Exatamente. Eu já aprendi a saber onde é que elas se dão melhor. Exatamente. Que desexperiência. É muito importante as pessoas, quando compram a planta, também perceberem qual é o tipo de situação em que a vão colocar em casa. A orquídea é realmente uma planta que exige, ou pelo menos a maior parte das variedades que se compram, exige luz direta. Exige, no momento da transplantação, que estas raízes se mantenham à superfície. Porque a tentação das pessoas, e é um erro que as leva à morte, é assim que as transplantam, cobrir as raízes aéreas. Isso não deve ser feito. Pronto, a orquídea é uma planta que vem de ambientes tropicais, portanto, com a umidade, o atmosférico é elevadíssimo. É muito importante para quem gosta de orquídeas ter um dispositivo destes, um pulverizador pequenino de água, para as ir pulverizando ao longo do tempo. Hidratadas. Para as hidratar. Este vaso está adequado ou é pequeno? Este vaso é muito pequeno, podemos passar para um vaso maior. De qualquer forma, as orquídeas gostam sempre de vasos relativamente pequenos, porque quanto mais apertadas tiverem as suas raízes, normalmente mais abundante é a sua floração. Porque não é um vaso como este, com um caspa bonito, com um prato, para mantermos a umidade no fundo, para as regar. Elas não gostam de ser regadas muito por cima, porque convém normalmente regá-las um pouco mais por baixo. Mas se não gostar é muito da cor, a Filipe Abra não mira qualquer dia, ensina-nos a pintar os vasos. No mundo das orquídeas, há uma que em Portugal vive perfeitamente lá fora, portanto, podemos levá-la de dentro para fora, que é o cimbidium. Há muitas variedades, há em muitas cores, numa paleta que vai quase do branco ao negro, e portanto, é uma planta que se adequa perfeitamente ao frio, que é normal nesta altura do ano, e, portanto, pode ser levada até para o jardim neste período. Jorge, uma planta para cá... Há uma inevitabilidade para a Sônia Araújo, como tu sabes, que ela, mais dia, menos dia, poderá demorar alguns anos, é certo. Mas também entrará para o grupo das sogras. E sei que tu tens uma planta dedicada à Sônia Araújo, então. E a todas as sogras do nosso país. O que é que ele foi buscar, vê-la, é tão buscado... Sim, mas é um facto. É um facto. Muito bem montado. Muito bem. Diz-me lá. Conta-me lá, então. Olha, uma planta muito pessoal. Onde é que a Sônia vai sentar mais de menos dia? Uma planta que vulgarmente se chama de assento de sogra. Enfim, aquelas sogras menos interessantes. Por coincidência, tem picos. Que não será o meu caso. Então, mas tu vais ser uma sogra de ponder, não é? Pois. Serás uma boa sogra, com certeza. E o que é que tu quer dizer? Nada, 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 nada. Tu já tens sítio onde te sentares. Eu sou isso. É mais... Deita-te na cama que fazes, portanto. Senta-te no cato que queres. Vamos continuar. Apesar de terem este aspecto robusto, quase de tanque da guerra do mundo, as plantas, os catos exigem também alguns cuidados particulares. São plantas muito resistentes, que basta ter no parapeito uma janela ou sol, toleram perfeitamente até os nossos esquecimentos, porque conseguem armazenar a água. Pica mesmo. Pica muito. Pica, pica. Pica muito. Pica, pica. Pikachu. Lá está. Por exemplo, um acento de sogra como este que aqui está, que é comprado num vaso pequenino, convém passar para um vaso maior também. Não se deve nunca molhar os catos. Evitar regar molhando, porque eles apodrecem com alguma facilidade. Rega-se a terra, ou só a terra ou por baixo. Com um pratinho por baixo e manter a umidade. É uma planta típica do urbano depressivo, que tem muito pouco tempo para cuidar das suas plantinhas. Mas estão aqui mais plantas que são... Eu para a Sónia não dedicaria o acento de sogra, dedicaria a gardénia, que é uma planta de gelo. A gardénia. É fantástica, tem um cheiro maravilhoso. As gardénias são luxurianas, são plantas que podemos ter no jardim, mas nesta altura do ano podemos ter perfeitamente dentro de casa e trazer este cheirinho fantástico para o interior desde que tinha ido. É um aguentador. E como é que se regam estas? As gardénias, se estiverem em vasos grandes, são densas. Com um regador deste género, assim com um bico mais comprido, não o vaso maior, podemos regá-las por cima, perfeitamente. Portanto, é uma planta que pode ser regada desta forma. Falaste no início da nossa conversa, Luís, nas plantas que não devem estar em contacto com o frio. Devemos evitar que isso suceda com algumas delas. Quais são? As plantas que não devem estar em contacto com o frio são os ficos, as orquídeas, pelo menos a maior parte delas, e uma planta que a maior parte dos portugueses ou já teve, ou tem, ou vai ter, que são as violetas africanas. E os trabalhos amores perfeitos? Amores perfeitos ainda é um pouco cedo. Lá para mais para janeiro eles estarão em flor. Estas violetas africanas são uma planta muito popular como planta do interior. É uma planta que na realidade não podemos ter fora, tem que estar dentro. Em Inglaterra até é bastante comum usarem aquelas estufas em vidro pequeninas para as ter dentro de casa com seixo. Portanto, é uma planta muito bonita nesta altura do ano, mas que na realidade não tolera o frio. Este é muito comum ter em casa, o ciclémons, não é? Os ciclémons são muito comuns, mas lá está. São plantas que há o mito de que realmente não toleram o frio, mas podem perfeitamente ser cultivadas no jardim. São belíssimos para ter em casa. Mais uma vez, o truque para manter os ciclémons em flor durante muito tempo, por exemplo, é comprá-los no viveiro ainda neste estado. Em vez de os comprarmos em plena floração, porque somos golovos. É comprar aqueles que têm mais flor, mais floração. Somos muito golosos, mas às vezes é importante comprá-las neste estado, porque vão durar mais tempo em nossa casa. É uma planta de folhagem muito exuberante e que não convém regar por cima. Esta é daquelas plantas que temos que regar por baixo. Jorge, uma planta fantástica para ter numa situação específica em casa. Aqui é para quê que tens? Aqui um bonsai, vá. Sim. As avencas. Às vezes, por exemplo, numa casa de banho, que tem menos luz, mas que é um sítio muito úmido e que de alguma forma nós queremos decorar, esta planta pode adequar-se. Mesmo que não tenha janela à casa de banho? Tem que ter algum ponto de luz, mesmo que seja indireta. As avencas são plantas típicas de sombra e de ambientes muito úmidos. Não ajudam a perfumar o ambiente. Há muita gente que tem casas de banho que são completamente isoladas. Sim, não dará, não dará para isso. Mas é uma planta típica para situações de muita, muita sombra e de alguma umidade. Portanto, as avencas adequam-se a este tipo de situação. O bonsaizito que aqui está... O bonsaizito que aqui está... Este é rapaz para ter quanto tempo, sabe? É coisa para ter 6 anos, 5 ou 6 anos. Rapaz jovem. É bastante jovem. 90% dos portugueses que têm bonsais ficam arrependidos porque eles morrem. O bonsai, 90 e tal por cento, uma boa porcentagem dos bonsais que adquirimos são plantas de exterior. Os japoneses que criaram esta arte de formar as plantas cultivam-nos em jardins exteriores. Os bonsais, além de serem plantas com necessidades muito específicas... Muitas vezes as instruções do bonsai dizem-nos para termos o bonsai em interior. Sim, alguns bonsais são de interior. Mas a maior parte dos bonsais são plantas de exterior. Como esta planta, por exemplo, que aqui está, que é um ligurso, que é uma planta tipicamente exterior. Porque precisam de frio para sobreviver. Às vezes, no interior, o que acontece é que as plantas desidratam com maior rapidez e não toleram as temperaturas elevadas ou a umidade elevada que se vai sentir dentro de casa. Portanto, muito cuidado na altura da aquisição do bonsai, perceber exatamente se a planta é típica para interior ou para exterior. Portanto, que talented, tudo nas nações levadas ficam com maior京 rival, Nare generalidade, um bom bottle deKI e-cóucht com Calle,